E aí Lu, que delícia! Não, não, nem, 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 Jorge! Eu vim aqui tomar banho mesmo! Tomar banho? Só tomar banho? Foi pra tomar só banho e esperar um pouco então, né? Esperar, Jorge? Esperar a gente não pode esperar mais nada não! A gente não sabe o dia de amanhã nesse mundo de hoje! Tá tudo horroroso, a gente tá precisando sabe do que, Jorge? De que, minha amiga? De amor! Mas eu te amo, minha amiga! Mas não é isso! Tira a mão! Eu tô falando, Jorge, de sentimento! Eu tô falando de alma! Eu tô falando de poesia, Jorge! E sabe o que a poesia precisa, Jorge? Precisa de quê, Lu? Rima! Aí eu pensei, você tava tomando banho, o que rima com banho? Que rima com banho, Lu? Pois é, Jorge! Quase nada rima com banho! Aí, como é que a gente vai salvar o mundo se a gente não tiver mais rima, Jorge? Como, Jorge? Como? Ô, meu amor, calma! Você pode tomar banho comigo! Eu achei estranho! Estranho! É isso! Por quê? Estranho rima com banho! É por isso que eu tô aqui, Jorge! Porque é estranho! Meu amor, nem é tão estranho assim, minha linda! A gente toma banho sempre! Ah, é! Por isso que eu chamei o Atilho pra tomar banho com a gente! Dá licença, amigo! O que é isso? O que esse cara tá fazendo pirada aqui, gente? O que é isso? Esse é o Atilho, nosso vizinho! Não é estranho tomar banho com o vizinho? Escuta aqui, Lúcia! Vizinho não rima com banho, não! Ah, mas é licença poética, né, Jorge? Ô, camarada, você não tem vergonha, não? Então como é que você aceita vir na casa dos outros pra tomar banho que você nem conhece a gente, cara? Ela pediu pra eu vir aqui pra economizar tudo quando eu venho! É, nesse caso eu tava falando de ganho! Ô, Lúcia! Ele é fanho! Fanho rima com banho! Isso é outro sinal! O mundo não tá tão perdido assim, eu sabia! O que é isso, cara? Passar a mão o quê? Me respeita, tá maluco? Rabão! O que é isso, meu amigo? Respeta a minha mulher, rapá! Ele tá falando sabão! Sabão, Jorge! Sabão! Ah, tá! E além de tudo você vai querer usar o meu sabonete, é isso mesmo? Ô, Lúcia! Olha só, o doutor Bactério não ia aceitar isso não, hein! Não, mas o doutor Bactério ele fala de germe, Jorge! E nada rima com germe, Jorge! Nada, Jorge! Ah, tá! Nada rima com mãe, Lúcia! Nada rima com mãe também! E mãe é uma das coisas mais sagradas que existem nesse mundo! Ai, que lindo, Jorge! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Ô, parou, 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 parou! O que que chega? Chega, chega, chega! Ó, todo mundo pra fora! O que que é isso, cara? Isso tá muito estranho! Tomar um banho com um fanho desse tamanho? Eu não sou fanho! É ranho! Verde é a cor da esperança! É o desejo de mudança o ponto de partida de se acreditar na vida e destruir a insegurança! Bonito isso! Mas quem que é? Clarice Lispector! De quem? Clarice Lispector! De quem? Clarice Lispector! Tem mais gente não, né? Não é possível! Tá, Jorge! Eu nem venho! Eu vim aqui tomar banho mesmo! Tá valendo? E sabe o que que rima com poesia? Não! Sabe o que que poesia? Rima? Não! Ih, caralho! Se a gente não tiver mais... Como é que a gente vai salvar o mundo? Se a gente não tiver mais rima, Jorge? Mas fala assim... Poxa, eu só vou mostrar pra ele! Eu tô reclacentando! O Thiago tá começando a ficar confortável! Oh, rapaz! O trabalho! Tchau, tchau!